Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Eu ponho fé, é na fé da lançada E não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia, troco de nada Eu vou no bloco, eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão